O TV Jornal 1ª edição está de volta e com um recado importante para os pais, o Colégio Unifeve está com matrículas abertas para as turmas de 2023. As informações com Júlia Domenes. As matrículas para o Colégio Unifeve já estão abertas e ao meu lado para falar um pouquinho sobre isso está a Adriana Naime Pontos Passoni, que é a diretora. Adriana, fala um pouquinho para a gente, as matrículas já estão abertas, o que o Colégio oferece? O Colégio Unifeveve está com as matrículas abertas. Nós oferecemos a educação infantil a partir dos 4 anos de idade, ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio, ou seja, de 4 a 17 anos de idade. Dentro do Colégio, além do ensino regular, nós temos aulas de natação, judô, futsal, futebol, são todos projetos oferecidos sem nenhum custo a mais para todos os nossos alunos. Para o ensino médio ainda tem handball, o futsal feminino, então tem muito esporte que auxilia na parte intelectual do aluno. Além da excelência que nós temos no ensino, na educação, com o sistema objetivo de ensino, nós também temos uma parte completa de esportes. Fora a infraestrutura, né? Bom, Júlia, isso é uma beleza à parte. O Colégio Unifeveve fica dentro da cidade universitária, é um espaço privilegiado, não só de beleza e natureza, mas toda a estrutura que a Unifeveve oferece, o Colégio Unifeveve desfruta. Adriana, e quem tiver interesse em fazer a matrícula, como que faz? Quem tiver interesse em vir para o colégio, deve procurar o colégio, né? Estamos aqui na cidade universitária, pode ter informações pelo site ou pelo telefone, 3405-9972, que é o direto do colégio, ou 3495-9999. Estamos abertos, tá? Prontos para receber a visita, novos alunos, estamos aqui. Muito obrigada. Portanto, estão aí as informações. Vem para o Colégio Unifeveveve. Hora do Esporte no TV O Jornal. O Votopuranguense anunciou a volta do técnico Rodrigo Cabral para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista do ano que vem. O treinador de 40 anos comandou o CAV na reta final da terceira divisão deste ano. Ele, até então, era auxiliar técnico e assumiu função após a demissão de Thiago Oliveira. Em 16 jogos, teve um retrospecto de sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A Alvinegra avançou até a semifinal da competição, mas acabou eliminada pelo comercial com dois empates. A equipe de Ribeirão que jogava por dois resultados iguais por ter a melhor campanha. Após o fim da A3, Rodrigo Cabral acertou com o centro-oeste de Goiás, da terceira divisão goiana, e levou a equipe ao vice-campeonato, conquistando uma vaga na divisão de acesso do estadual lá de Goiás. Em 2022, a Votopuranguense não disputou a Copa Paulista e, portanto, não teve segundo semestre com competições profissionais. Já no ano que vem, o Cave jogará a Série A3, competição no qual o time estreia no fim de semana do dia 22 de janeiro, fora de casa, diante do Grêmio Prudente. Boa sorte para o treinador do Cave. E ainda em clima de Copa do Mundo, nossa equipe foi conferir como estão as vendas e também dicas de maquiagem, vendas de uniformes e dicas de maquiagem para quem quer curtir no estilo os jogos da seleção brasileira. O brasileiro está em clima de Copa do Mundo. O comércio está aquecido. Seja na vitrine das lojas ou nas redes sociais, já é possível observar toda a movimentação em torno do evento. Mesmo com o Mundial entrando na segunda fase, os comerciantes ainda mantêm a expectativa de alta nas vendas neste período. As lojas que vendem camisetas do Brasil são as mais procuradas durante a Copa. Mas, claro, especialmente no dia do jogo do Brasil. O motivo Copa estimulou o comércio no que tange ao material específico da Copa do Mundo, que são as camisas. Camisa, boné, calção. Realmente houve um estímulo que deixou o comércio bem entusiasmado. Esse ano, em relação às Copas, que eu já estou desde 2010, em relação à criança, essa foi a melhor. Tanto que nós erramos no planejamento. Nós deixamos de atender várias crianças que não conseguiram comprar. Essa Copa está um pouco diferente e não só pelas apostas nos resultados dos jogos, mas por ser a primeira realizada num país ocidental e no final do ano. O que para o comércio é uma boa notícia, visto que muitas pessoas já estão com o 13º salário em mãos, o que auxilia nas vendas e no consumo. Eu vim, na verdade, comprar uma camisetinha, porque eu acho legal. E eu estou muito contente de estar nesse estabelecimento aqui do Rubens, que tempos atrás eu vim comprar umas camisetas. E estava bem incipiente, estava bem começando e agora está bem legal, até cresceu bastante. Minha expectativa é que eles consigam vender muitas camisetas para vir com esse extra, com essa energia boa e dar dinheiro também para o comércio. Outro setor que está muito movimentado é o segmento da beleza. Afinal, as mulheres não querem fazer feio nessa Copa e estão apostando nas famosas makes temáticas. A maquiadora Amanda Fazan está com a agenda lotada e deixa dicas para não errar na hora de torcer pela seleção canarinho. Nessa Copa, bastante brilho, delineado e a make beauty, que é uma make mais clean, aquela cor de bela assim, está vindo com tudo agora. É super tendência, um fox eyes com o olhar mais levantadinho. Então, acho que juntou isso com o brilho da Copa, as cores da bandeira. E dá algumas dicas para a gente de make simples, como não errar? Bom, apostar no verde e amarelo, a técnica que eu fiz na modelo, que é você colocar a fita para poder fazer um delineado, ajuda bastante, até para quem não tem tanta habilidade com maquiagem. Maquiagem simples, qualquer pessoa, mesmo sem experiência, consegue fazer, utilizando de técnicas com produtos que você encontra em casa, como a fita adesiva e a colher, para garantir aquele tradicional delineado com um toque bem brasileiro e, claro, muito brilho. É isso aí, a seleção brasileira faz hoje, às 4 horas da tarde, o seu quarto jogo na Copa do Mundo da FIFA. É mata-mata, partida de oitavas de final contra a Coreia do Sul. E, por mais um dia, por conta dos jogos, bancos, repartições públicas, comércio e até escolas de Votoporanga, atenderão em horário especial para que todos possam acompanhar a partida do Brasil na Copa. Nas repartições públicas municipais, por exemplo, o expediente administrativo será encerrado às 3 da tarde, com atendimento ao público, das 8 da manhã às 2 horas. Isso inclui todos os setores da administração direta e indireta. Os horários das escolas municipais também terão alterações. Nesta segunda-feira, as aulas do período da tarde, bem como as atividades do tempo integral, se encerrarão às 3 da tarde. No entanto, essas aulas serão compensadas com atividades elaboradas pelas unidades escolares. A única exceção é para os serviços de urgência e emergência, como o atendimento no Hospital Fortunata Germana Pozubão, a UPA e SAMU. A SAEV mantém o serviço de plantão 24 horas, pelo 0800-770-1950. A Câmara Municipal presta atendimento ao público nesta segunda, até às 2 horas da tarde. A sessão ordinária foi transferida para amanhã, às 6 da tarde, com transmissão da TV Unifev. Já o funcionamento da unidade de Votoporanga do Poupa Tempo, durante os Jogos do Brasil pela Copa do Mundo, ocorrerão de forma parcial, com atendimento até às 2 da tarde. A mesma regra do Poupa Tempo vale também para os órgãos federais, como as unidades do INSS, da Receita Federal, entre outras, com atendimento até às 2 horas. Sobre os bancos, a Federação Brasileira de Bancos divulgou que quando os Jogos forem às 4, como é o caso desta segunda-feira, o horário de funcionamento das agências será das 9 da manhã às 2 da tarde. Já para o comércio, a ACV recomenda que nesta segunda-feira, os comerciantes dispensem os funcionários às 3 e meia da tarde. Os supermercados, por sua vez, adotaram uma regra própria. A maioria vai fechar meia hora antes do jogo e reabrir meia hora depois. É isso aí, e assim encerramos o TVU Jornal, primeira edição desta segunda-feira. Lembrando que hoje você acompanha mais notícias e reportagens da cidade da nossa região às 9 e meia da noite. Nesta segunda-feira, teremos o TVU Jornal, segunda edição, e não a transmissão da sessão da Câmara, que foi transferida para amanhã, terça-feira, a partir das 6 da tarde. E também, na terça-feira, às 8 e 15, no Jornal da Manhã Uniped. Tenha um excelente dia, uma ótima tarde, boa sorte para a seleção brasileira, e até amanhã. Tchau, tchau. Olá, muito boa tarde. Começa agora para Votuporanga Região, o TVU Jornal, primeira edição, com as principais notícias e reportagens desta segunda-feira. Vamos mostrar que Votuporanga iniciou a semana reparando estragos e contabilizando transtornos após um final de semana de chuvas intensas. Trecho da rodovia SP461 foi interditado após ser tomado pela lama. Represa municipal também transbordou devido ao elevado volume de chuva. Você vai ver também todo o encanto e emoção da primeira noite de programação do Natal Unifed e às comemorações pelos 54 anos de trabalho e realizações da Saeve Ambiental. E se muito mais no TVU Jornal, está no ar. Votuporanga iniciou a semana reparando os estragos e contabilizando os transtornos após um final de semana de muitas chuvas, chuvas intensas. Para se ter uma ideia, entre o último sábado e hoje choveu na cidade mais de 150 milímetros. Dessa vez não houve ventania nem chuva de granizo, mas uma chuva intensa e prolongada que iniciou na noite do último sábado, seguiu por toda a madrugada e continuou no domingo. O volume intenso de chuva causou vários transtornos em Votuporanga. Neste pontilhão que liga a Avenida das Nações aos bairros Pacaembu, De Bortoli e Boa Vista, o asfalto afundou e a água arrastou o barro sobre a pista da rodovia Pericles Bellini. Motoristas que passaram pelo local no momento tiveram que ter cautela para evitar acidentes. A pista precisou ser interditada para a limpeza da lama do asfalto. Na represa municipal, prefeito Luiz Dearo, a chuva intensa fez o nível da água subir e transbordar entre a noite de sábado e a manhã de domingo. O muro da escola estadual Dr. José Manuel Lobo Iê também foi afetado pela chuva. Parte dele caiu e assustou moradores da região. Houve também registros de vários outros danos por vários pontos da cidade. Segundo o registro da autarquia, do último sábado, até esta segunda-feira, choveu em Votuporanga 152 milímetros. Isso significa a precipitação de 152 litros de água distribuídos por metro quadrado no município. Em suas redes sociais, o prefeito Jorge Seba publicou que toda a sua equipe foi de prontidão para normalizar todos os estragos provocados pelo volume de chuva. Oi pessoal, nós estamos aqui, eu e o Salvador Castanquim, que é o nosso secretário de obras, historiando aqui o aterro que foi danificado aqui nesta ponte que vai para o Campegú. Nós determinamos que emergencialmente seja já contratada uma empresa para fazer urgência esse serviço de reparo, para que nada mais possa ocorrer e ocasionar um dano maior. Em nota, a Saev Ambiental informou que não havia uma previsão de chuva, de volume de chuva, tão significativo para este período do ano. E por conta de manobras no sistema de produção e abastecimento de água, que é interligado, não haverá falta de água. Entretanto, moradores dos bairros atendidos pelo sistema de abastecimento do Poço Oeste, como por exemplo, Boa Vista e Carobeiras, devem notar baixa pressão nas torneiras por conta de situações pontuais no sistema de abastecimento, causadas por conta dos transtornos desses temporais. A Saev Ambiental conta com a compreensão da população. E vamos saber agora como fica a previsão do tempo para o início de semana. Segundo o portal Climatempo, a segunda-feira será um dia abafado, ainda com risco de temporais em toda a nossa região noroeste paulista, isso devido ao avanço de uma frente que se instalou sobre o estado no último final de semana. Em Cardoso temos a máxima de 29 graus, a mínima de 22, com 86% de umidade do ar. Em Fernandópolis a máxima também é de 29, mínima de 21 e umidade do ar em 86%. Em Monções temos a máxima de 29, a mínima de 23, com umidade do ar, tendo a máxima de 90%. Em Votuporanga, termômetros marcam a máxima de 29 graus, a mínima de 21. No momento, a temperatura e também sensação térmica, 28 graus, a máxima de 29 será atingida daqui a pouquinho às duas horas da tarde, com umidade do ar em 86%. Em Votuporanga, lembrando que as informações são do portal Climatempo. Mudando de assunto, fala agora sobre o clima natalino, cada vez mais presente, e a noite do último sábado foi de muita emoção para quem acompanhou e participou da abertura da programação do Natal Unifev, realizado com muita luz e alegria na cidade universitária. Muitas luzes, música e dança marcaram a abertura do Natal Unifev Venha Sonhar com a Gente na entrada da cidade universitária na noite de sábado. O evento, que foi aberto a toda a comunidade, contou ainda com espaços fotográficos, praça de alimentação, estacionamento e brinquedos infantis gratuitos, além do trenzinho da alegria e a presença do Papai Noel, um local ideal para reunir toda a família. A Unifev, esse ano, ela inovou, né? No ano passado, nós começamos com uma árvore um pouco tímida, né? Fizemos um adubo, a árvore cresceu, ficou com 21 metros, todo esse espaço aqui enfeitado. A Unifev participando dessas festividades de Natal, né? Acho muito importante isso, porque é mais um diferencial pra Votuporanga, né? Mais uma atração que a gente tem pro nosso público, pra nossa população. Isso é importante, eu acho que a Unifev tem que cumprir esse papel social dela e a gente torce aí pra meninada gostar e aproveitar esse espaço. As luzes de Natal foram acesas aqui na cidade universitária e iluminaram uma noite muito especial e reuniu dezenas de famílias aqui na Unifev. O Natal já é muito tradicional, esse festival de luzes, né? Tudo isso é muito encantador, é sempre um espetáculo. E a Unifev esse ano caprichou muito, né? Tá muito bonito aqui, é um investimento fantástico, né? Muitas cores, é uma coisa atraente, vibrante e a gente convida, né? A comunidade pra que apareça aqui, venha conferir isso que nós estamos fazendo. A atração da noite foi o espetáculo da Roma Academia de Dança, que trouxe grandes clássicos da música brasileira em coreografias empolgantes e contemporâneas, criadas e executadas pelos bailarinos, agradando ao público presente. Tô feliz, né? Por estar aqui, é meu primeiro ano participando de um evento como esse na Unifev. Eu já sou estudante, mas eu não me lembro de um evento tão lindo como esse, uma decoração tão linda, né? A apresentação, a praça de alimentação, parabéns, viu? A iniciativa é muito boa. Você tá gostando daqui da decoração de Natal da Unifev? Me achando. É um evento muito bonito, é a trilha sonora muito boa da apresentação, tá muito gostoso. É uma iniciativa boa da Unifev, né? Dá pra trazer toda a família, né? Muito. A gente tá precisando, né, de um lugar pra sair, pra voltar à rotina nossa, né? Eu gostaria de agradecer à Unifev essa oportunidade que está nos dando de apresentar esse início de Natal com tamanha beleza. Gostaria que toda a população de Votuporanga estivesse aqui prestigiando, que é um momento ímpar que estamos vivendo. A Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaína Silva, prestigiou o evento e destacou a importância da parceria entre as instituições como a Unifev e os artistas locais para incentivar a arte na cidade. A Prefeitura, a Secretaria de Cultura e Turismo fica muito feliz com iniciativas como esta. A Unifev tá fazendo toda essa programação pra presentear a nossa cidade e a nossa comunidade. E a gente fica muito feliz de ver os artistas locais sendo envolvidos, né? É toda essa decoração natalina que ficou belíssima, como um atrativo turístico também. Então a gente vem participar com muita alegria e parabenizando a Unifev pela ação. Muito legal e as próximas atrações serão na próxima sexta-feira, dia 9, também no dia 10, no dia 16 e 17 de dezembro. Sempre a partir das 7 horas da noite o público poderá contemplar espetáculos da Associação Cultural Ezequinha de Abreu, Camerata Vila Lobos, Alma Gêmea Escola e Boutique de Dança, Estúdio de Dança Mariana Maricato e muito mais além das apresentações. O espaço fica aberto para visitação durante todo o mês de dezembro, incluindo o estacionamento da instituição que estará disponível de forma gratuita aos visitantes. E ainda sobre as comemorações, amanhã desta segunda-feira foi festiva e de homenagens na Saeve Ambiental que completa 54 anos de atividade no município. Os 54 anos da Saeve Ambiental foram comemorados com muita festa no pátio da autarquia. Estiveram presentes o prefeito Jorge Seba, o superintendente Gustavo Galo, o vereador Jurandir Benedito da Silva, que representou a Câmara Municipal, além de convidados e funcionários. A comemoração teve início com a execução do Hino Nacional e logo em seguida a apresentação de um vídeo institucional mostrando as conquistas dos últimos anos e futuros investimentos. O prefeito Jorge Seba e o superintendente Gustavo Galo falaram sobre a importância da Saeve Ambiental. O motivo de comemoração é porque a Saeve é uma empresa saudável, é uma empresa que produz o bem mais precioso que a gente precisa, que é o ar, que é a água, o esgoto produzido também é tratado, o lixo, o meio ambiente é muito bem tratado, ou seja, é uma empresa que tem uma história muito longa já, uma jovem senhora, mas temos a certeza de que por tudo aquilo que os servidores já produziram, minha fala foi essa, que os servidores pudessem ter uma reflexão de que eles ajudaram a construir esse verdadeiro patrimônio que é a Saeve para o município de Voto-Porega. A Saeve é um patrimônio, a Saeve é uma empresa que é referência no saneamento na região e no estado de São Paulo e sempre trabalhou muito corretamente na questão do saneamento como um todo, desde 2009 se transformou em Saeve Ambiental, que embarcou os resíduos e o meio ambiente, então é muito orgulho para mim estar na gestão da empresa, mas é uma empresa que precisa só de um encaminhamento, de alguém que dê o tom, que dê a orientação, porque ela caminha sozinha, né? Então é muito, a gente tem que realmente comemorar cada ano da Saeve Ambiental. Os vereadores Jurandir Benedito da Silva e Djalma Nogueira também falaram dessas mais de cinco décadas de existência da Saeve Ambiental. Sabemos da responsabilidade que os gestores políticos, do Legislativo e Executivo, mas também os servidores e servidoras da Saeve, que eles têm diante dessa autarquia. Produtos de qualidade, cuidando das micro-bacias, atendendo bem a população. Esse é o que vale. A Câmara sempre presente nesses eventos, parabenizando a autarquia aí pela comemoração, 54 anos, uma história de serviço à comunidade, sempre causas que às vezes geram um transtorno e eles estão socorrendo, trabalhando. Só para termos uma noção da grandeza da Saeve Ambiental, Votuporanga possui hoje 510 quilômetros de rede de água. Além disso, são mais de 48 mil ligações, sendo pouco mais de 43 mil só em residências. E ainda são tratados e também distribuídos por ano aqui em Votuporanga, mais de 10 bilhões de litros de água. O superintendente Gustavo Galo e o ex-superintendente Marcelo Zeytune falaram sobre o crescimento da Saeve nos últimos anos. Os volumes que são citados aí, em número de ligações, em tratamento de água, esgoto, também na questão de resíduos, a gente coleta mais de 30 mil toneladas, na verdade, se colocar o ecotudo junto, mais de 35 mil toneladas por ano de resíduos e dá a destinação correta para isso tudo. Faz trabalhos ambientais muito importantes, as nascentes, a arborização urbana, a questão das reservas ambientais. A Saeve Ambiental faz aniversário, mas os parabéns é para Votuporanga. Por quê? Nós temos uma evolução de uma autarquia fantástica, reconhecida no Brasil inteiro como referência na área de água e esgoto e mais ainda agora na área ambiental. A Saeve Ambiental, quando passamos aqui em 2009, tornou-se também referência no meio ambiente e, com isso, cuida de Votuporanga na parte sanitária, seja na água, no esgoto e também na questão dos resíduos, no lixo que coleta nas suas casas, na questão ambiental, da arborização da cidade. Então, tudo isso faz da Saeve Ambiental um grande orgulho para Votuporanga. Agora uma pausa para o nosso apoio cultural. Em instantes, vamos mostrar que Brasil e Coreia do Sul jogam daqui a pouco pela Copa do Mundo. Você vai conferir os horários de fechamentos dos órgãos públicos e privados agora à tarde e a moda da Copa que ganhou o gosto dos votuporanguenses e não abrem mão do verde e do amarelo. O TV Jornal volta em instantes. Copa do Mundo Obrigado.